Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bôveço operava em queda de 0,46% na manhã desta quarta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 83 mil pontos. Já o dólar operava em alta de 0,31%, sendo negociado na casa dos R$ 3,33. O mercado acompanha o cenário externo. Hoje, os Estados Unidos divulgaram que o PIB do país cresceu 2,9%, a uma taxa anual nos últimos três meses, acima dos 2,5% informados anteriormente. Diante desse resultado, analistas consultados pela Reuters acreditam que a economia atingirá a meta de crescimento anual de 3%, o que pode levar o Fed a aumentar mais de três vezes os juros este ano. O dólar também tem sido impactado pelas tensões com uma possível guerra comercial. O jornal chinês Global Times noticiou que a China prepara uma lista de tarifas retalhatórias sobre as exportações dos Estados Unidos ao país. No destaque do pregão estão as ações da Eletrobras. Os papéis preferenciais caíam 1,53% e os ordinários 2,71%. A companhia divulgou que teve prejuízo líquido de R$ 3,99 bilhões no quarto trimestre do ano passado. No acumulado do ano, o prejuízo líquido foi de R$ 1,72 bilhão, revertendo o lucro líquido de R$ 3,51 bilhões em 2016. Nos últimos seis anos, a estatal acumula perdas de R$ 28 bilhões. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui no site Exame.